YouTube.com barra DJ A Paide Almeida Olá gente, galerinha inscrito do meu canal do YouTube, forte abraço, tamo junto aqui pra mais um vídeo E dessa vez vamos estar repostando aqui os vídeos do NEMA Brasil Tivemos aí um pequeno probleminha com o YouTube, né? Em questão de monetização, a gente vai estar repostando aqui os vídeos do NEMA Brasil Um novo projeto com exclusividade aqui no canal Ataídes Almeida Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dá aquele like, vai ajudar a gente de mara conta, viu? Bora, bora, assistir aqui os melhores vídeos do NEMA Brasil Pra quem não conhece é o cara aí, o cachaceiro, o cachaça moada Lá do estado do Maranhão que estourou em todo o Brasil NEMA Brasil é sucesso, hein? Bora, bora Vídeo com exclusividade por aqui Lanchonete, café e caldo Bola, galho, bia, gola, não tem no meu... Lanchonete, café e caldo, bora, bora A melhor panelada da região... é... o que sei... Café e caldo Pra lanchonete, café e caldo, de novo A melhor panelada da região... Café e caldo O maior final mesmo É um negócio ruim ao final A melhor panelada da região... É, meu Deus do céu, o negócio ruim ao final Maranhão, do céu, bora, pira A melhor panelada da região... quer... Café e caldo Não, teia, não colou não A lanchonete, café... Que diabo, panelado do Gabriel Eu tô comendo panelada Eu tô comendo panelada Ai, meu Deus do céu, benstag Mais um, mais um vídeo E aí acabou, ele vovô Agora volta lá Nós vamos Passei o ícone 3 de hora da madrugada, arrumitei e terminei 6 de hora da manhã Me urubu novo Aí eu bebi o café, arrumitei de novo Aí já era Digo, tô morto O papai tá lá deitado ainda Nossa, seu senhor O que foi mesmo, lembro? Aquela vodka da desgar O papai me botou de doce não Eu vomito no meio da hora Ela é doce demais É, né? Fala aí, patrinha Eu tiro um livro Eu tiro um livro Reservaram as duas? Ela tomou uma? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ele tá cantando Eu tô sentindo Ele tá cantando Ele tá cantando Júlio, até que eu vou arrancar Eu não quero notar o número do bebê Como é que você vai notar aí? Vou me entregar com a mulher ali Que ela pediu Fazer um encontro Eu não gosto de mulher não Tá vendo aí? O cara bebe, viu? Cachaça moada de verdade O cara é fera pra dançar no Brasil, rapaz É pra você ver É o rei das galáxias É o rei das galáxias Que eu vou me entregar Do Cachá no canneco Pra matar a solidão Beber aqui Um copinho aqui E falo do reação Aí, você pode por mim Mentorleta Aí, ó Não Na reação Aí Eu pego um copinho No copinho não É cachaça Cachá Domingo Acabado Domingo Cargo que meio do dia Onde é que tá doendo aí? Ela na costela, tá? Dô na costela? É, ela foi onde o doutor passou o remédio primeiro. Foi, né? E o que diabo foi nessa costela turra? Eu correguei e caí. Eu sei. Tá lascado agora. Tá quase lascado. Eita, filho de uma égua. Essa é só cachaça. É nada. Filho de uma égua, rapaz. Aí agora tá tomando remédio aí. Então agora não vai beber mais não. Tá sabendo? É. Pode ou não pode? Não pode, não pode, não. Só avalo do reação. Ah, avalo pode, né? Pode. Agora eu digo que não faz mal não. Avalo do reação não. Agora aí de outra bebida faz mal. Ah, filho de uma égua. Eu tenho certeza que o médico não falou isso pra ti. Eu tenho certeza que o médico não falou isso pra ti. Falou que eu fui lá. Foi, né? Foi. Aí ele disse, ó, amigo, outra cachaça que não faz dele não. Mas avalo do reação. O doutor queria uma, né? Ela é de... Das banquinhas aí. Hoje tu morre, hein, filho. O que que tem dessa cachaça? Aqui, a cachaça vale do reação. Cachaça de novo? Aqui pro meu primo... Tom José e Raimundo de São Paulo primeiro aqui, cachaça vale do reação, que eles vão beber. É, cachaça é. Quem já bebeu aí, dá aquele... Comenta aí nos comentários. Hoje a Santa Feira, hoje a dia tem que cortar cachaça moada ali na palha. Ali no rei aí de São Luís de Malanhã. A bebeu? A bebeu? A bebeu. Hoje nós vamos beber ali cachaça moada. Alô, a barba comendo vazia. O NEMA Brasil, nos palcos... Aí foi bem no início que ele tava estourado mesmo, né? No caso em tudo. Eu acho que é o mais Tony Guerra. Cantou Tony Guerra. Contacionado. A bebeu uma. É, fica aí de lado, dá-me tomar uma. Isso. Aceita, peita, que é o mesmo abadil misturado com a Vale do Reação Cachaça Moada. Tamo junto, a Rocha, eu sinto aqui o mesmo abadilado. Cachaça moada. Mete brasa pra ver. Muito queijo. Vou mandar o outro. Mas eu acho que o outro tem que ser hoje. Quem falou o vale mesmo. Eu mandei o copo pro senhor. O grande foi? Não. A gente faz tudo no mundo. Abraal e Chaguinha. Em Piripiri. Dia 14 de julho. Tem Memo Abadil. Marrocabal. Em Pelili. Em Chagal. Abraal do Memo Abadil. Caçaça Moada. Pelili? Pelipiri. Pelipiri. Pelili. 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 E aí ficou só a ressaca quando hoje mesmo. Tu misturou, foi? Nossa, misturou isso com a Rato Reá. Aí deu o resultado. Adiuntado, só a ressaca. Tá ruim o cara, velho. Vou voltar pra São Luís. Só a ressaca, cara. São Luís do Maranhão. Vou encontrar meu amor. Que eu tanto gostava dela. Vou voltar pra São Luís. São Luís do Maranhão. Vou encontrar... Que musicão, hein? Com meu amor. Do Maranhão. São Luís do Maranhão. Vou encontrar meu amor. São Luís do Maranhão. São Luís. São Luís. Bola, eu vou ver agora. Não tem no meu... Malanhão. Tá rada. O melhor panelada da região... É... Café e caldo. Tá lanchonete. Café e caldo. De novo. A melhor panelada da região... Café e caldo. Como é o final mesmo? Lanchonete, café e caldo. O negócio ruim é o final, velho. A melhor panelada da região... A melhor panelada da região... Que é... É... No... Não colou, não. A lanchonete de café... Que diabo é a panelada do diabo é esta? Eu tô comendo panelada. Que diabo é a água. Só fazer o munagário, viu? Olha lá, vem lá no carlaminhão... Tu... Cavaleou. Só folha. O mesmo Brasil comendo só folha no prato aí. Carlaminhão. É, porão. Tô gostando. Que tá aqui? Nossa, que tá aqui? O menú foi por que que? Mas tem um carrinho aqui, ó. Olha, olha. Agora... Tem um carnalhinho. Tem um carnalhinho. Mas aí, a gente vai dar um... Ah... Pra onde, né? A gente vai dar uma farmácia. Aqui tem tanta farmácia Tem só remédio Remédio aqui, ó Tanto, ó E tem pouco remédio É Já quebra uma no instante Cabeça vermelha Aqui chama o que? Tem remédio até pra câncer Não falta não Farmácia não falta nada Vixi Pura ressaca Começar o tinto Começar o que? Começar o tinto Aí vai, viu Beleza, pessoal Beleza, então São os melhores vídeos do NEMA Brasil Daqui a pouquinho vou estar postando aí Mais uma Com exclusividade, né NEMA Brasil Os melhores vídeos do Tiringa também Vão estar postando por aqui no nosso canal do Youtube Eu peço a você que se inscreva no nosso canal Dá aquele like Que vai estar ajudando a gente demais aqui, viu Só gratidão Tamo junto e forte abraço NEMA Brasil Para novo conteúdo no nosso canal do Youtube Tamo junto Tchau 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 Tchau